Pode revelar pro seu marido, quero ver você dizer pra ele. Então, eu vou morar numa comunidade de nudismo, porque eu não aguento mais lavar sua roupa. Você vai comemorar o quê? Numa comunidade de nudismo, porque eu não aguento mais lavar a roupa dele e servir de empregada. Você vai morar? Pra quem não quer fazer nada. Comunidade de nudismo. Você vai sozinho. Peraí, pereço. Vai sozinho, então. Comprometeu. Comprometeu. Vai sozinho, então. É melhor, pelo menos assim, eu não tenho mais obrigação de cuidar de você. Sempre fiz as coisas dentro de casa, minha filha. Você vai toda criança. Sempre fiz as coisas dentro de casa. Não tem obrigação. Você vai morar numa comunidade nudista. É, é sim. Você vai ficar sem roupa. Opa! Que legal! Poxa, bem. Mas você já teve lá ou não? Não, nunca tive lá, mas eu já ouvi pelo... Procurei na... Na internet? Na internet. Vocês procuram tudo na internet, né? Hoje em dia, né? É, e aí viu que pode entrar e sair na boa, todo mundo lá. E vai lá. Como é que é? Essa música da... Da Amy? Você imagina o que vai acontecer, né? Você vai imaginar o que vai acontecer, né? É, vai ser assim, João. É, vai, é, é. E na praia? Você vai? Oh! Faz isso não, meu. Vem cá. Você vai? Ela vai porque ela é preguiçosa, não quer lavar roupa. Pior é você. É bom, ela não gosta de lavar roupa também. Você concorda comigo? Ah, mas ninguém vai usar. E com frio. É bom sair arrumadinho, né? E agora com frio. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Cara, não me ouve. E com frio, como é que faz? Com as bananeiras. Se comprou. Bora lá. Aí pintou o frio. Bananeira. Aí anda assim, ó. Bananeira. É o filho, meu amor. Você vai mesmo? Eu vou. Pode contar, vai lá. Vai por ali, vai por ali, vai por ali. Você o que que você falou? Ela vai ficar que nem o Tarzana. Não, mas ela não vai ficar que nem o Tarzana. Vai ficar que nem a Chita. Tarzana é você. Ou você quer mudar? Não sei o que sabe. Se você quiser virar Chita, não tem problema. Eu acho que... Eu acho que ele querendo. Nós já tivemos um Tarzana no programa aqui. Não tivemos? Tivemos o Tarzana.